A nossa avaliação consiste numa revisão de toda a literatura científica em torno do glifosato e foi levada a cabo pelos melhores especialistas nesse domínio. Nenhum deles tem um conflito de interesses que possa manchar a opinião dada. E a conclusão é, sim, o glifosato é potencialmente cancerígeno para os humanos. Há provas concretas nos testes efetuados em animais. No que diz respeito aos humanos, há evidências relativamente a uma população de agricultores, embora os resultados sejam mais limitados. E também existem provas sólidas nos estudos toxicológicos que revelam nocividade para os gêneros. Tendo em conta essas conclusões, porquê é que não se interditou glifosato? Esta revisão da literatura científica é completamente independente e conduz-nos a uma classificação que assenta nos elementos que conhecemos da substância e, sobretudo, os riscos em termos de cancro. Mas depois cabe às outras agências, sejam nacionais ou internacionais, como a Organização para a Alimentação e Agricultura da ONU, a avaliação dos riscos, a tomada de decisões quanto ao grau de exposição ao produto e a apresentação de conclusões. No passado mês de maio, a FAO e a Organização Mundial de Saúde vieram a testar a ausência de riscos no uso do glifosato. O que é que mudou? O nosso parecer em termos de risco de cancro mantém-se. Nós somos o organismo que classifica as substâncias cancerígenas para a Organização para a Alimentação e Agricultura da ONU. Outro painel de peritos avaliou os limites diários de exposição na comida e definiu quais são as margens de segurança. Mas em quem é que os agricultores, os consumidores em geral, as pessoas que frequentam jardins públicos tratados com glifosato, devem acreditar? É importante realçar uma vez mais que o nosso parecer sobre o risco de cancro nos humanos provocado pelo glifosato mantém-se. Mas depois há outros pareceres baseados noutros contextos específicos e sobre eles não posso pronunciar. Em maio surgiram suspeitas de que alguns dos investigadores envolvidos nestes pareceres científicos teriam recebido subornos do Grupo Monsanto, o principal produtor mundial de glifosato. Enquanto cientista, como é que olha para esta situação? É uma questão importante que tem de ser escrutinada.